E aí, bora pra mais um vídeo? Bora daquele jeitão? Rapaziada, aí Oxford Street, Regent Street, acabei de passar pela Oxford, Regent Street aqui agora. Mano, as coisas estão voltando ao normal, graças a Deus, o pessoal tá saindo mais, tá criando coragem. As faixas aí, agradecendo o NHS, que é o Departamento de Saúde aqui. Isso, minha filha, tem que olhar pros dois lados. Queria mandar uma mensagem pra vocês aí, agradecer a todos os motoboys aí, ó. Puta, mano, tá fechado aqui, eu não acredito, mano. Também tem o diversion aqui, ó. Mandar um agradecimento aí pra todos os motocas aí, que estavam trabalhando aí no lockdown, tá trabalhando aí, cara, que nós possamos cada dia ter força pra levantar da cama e fazer o trampo, entendeu? E nós temos que nos orgulhar desse nosso trabalho, entendeu? Porque é um trabalho igual a todos os outros. Beleza? Mandando uma mensagem aí, um papo da hora pra vocês aí. Às vezes a gente encontra as pessoas aí, pô, não foi bom esse dia, aquele dia, vamos levantar a mão pro céu e dá graças a Deus que a gente consegue levantar e trabalhar, cara. Se não foi dia, vai ter um outro dia que vai compensar e vai ser bom, entendeu? E tudo que aconteceu aí, cara, a gente pôde ficar trabalhando aí, entendeu? Imagina as pessoas que não pôde trabalhar. Eu lembro muito bem, ó, uns quatro meses atrás, mano, quando tudo começou, lá pra março, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, ia fazer cinco meses que isso tudo começou. E eu trabalhava numa empresa que eles davam a garantia, né, de trabalho semanal e cortou a garantia de 600 pra 500 e depois de uma semana cortaram e aí começaram a pagar só por job. Entendeu? E mesmo assim eu continuei trabalhando, entendeu? Mesmo assim eu continuei trabalhando, algo me dizia pra me continuar trabalhando, entendeu? Na verdade eu tenho minhas responsabilidades, tenho meus cílios, tenho minha esposa, então eu continuei trabalhando. E aí hoje a gente tá aí, cara, trabalhando, as coisas voltando ao normal, a gente continua aqui da mesma forma trabalhando, filme forte. E eu quero dizer pra você não desistir, cara, não desiste dos seus sonhos, do seu trabalho, não. Se é isso que te faz levantar todos os dias, levante e trabalhe com alegria, cara, entendeu? Trabalhe com alegria. Se você estiver passando por alguma dificuldade ou por algum momento que vai te derrubar, meu, ora a Deus, cara. Vara na sua cama lá no seu particular com Deus e pede pra Deus te dar as forças, cara. Você pode ter certeza, cara. Se você abrir o seu coração pra Deus, cara, ele vai te ajudar, mano. Ele vai abrir o coração dele pra você, mano. E ele vai entender. Por mais que ele já sabe o que tá acontecendo com a sua vida. Mas ele fala que nós temos que nos rasgar na presença dele. Então, mano, tá passando por algo, às vezes eu não posso te ajudar. Às vezes a galera que tá na rua não pode te ajudar. Às vezes é só Deus mesmo, cara. Chega nele lá e conversa com ele. Fala, ô Deus, trocar uma ideia com você, ó. Tá assim, 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 o Senhor sabe, mas eu não tô aguentando e tal e tal. Eu preciso disso, disso, disso. Me dá força pra continuar. Me abre uma porta. E eu tenho certeza que ele vai abrir essa porta pra você, mano. Beleza? Vamos ali pra finalizar mais um trabalhinho, graças a Deus. Três e vinte da noite, da tarde. E eu acho que vai vir chuva, hein. Eu acho que vai vir chuva, deixa eu ver se vai vir chuva aqui. Tá dizendo que vai vir chuva, mano. Graças a Deus já tá dando uma melhorada no nosso... Nosso tempinho aqui, mano. Temperatura tá alta, porém a... A sensação tá boa, velho. E vai vir chuva, mano. Graças a Deus. Tomara que venha uma água aí pra nós tomar um banho de chuva. Entendeu, rapaziada? Tamo aí finalizando mais um job aqui. Mais um dia aqui, meu. De trabalho. Vocês devem ter notado que eu não tô mais fazendo muito vídeo lá na... Lá no Instagram. Tô mais postando vídeo aqui. Pra dar aquela fortalecida no canal e crescer junto com vocês. Beleza? Tamo junto. Se você curtiu esse videão, aquele meu blá blá blá. Dá um like, curte, compartilha. Comenta. Vocês tem que fazer o que vocês acham que vocês tem que fazer no meu vídeo aí, beleza? Muito obrigado a cada um que tá assistindo esse vídeo. Deus abençoe a sua vida. Falou. Ô galera, só voltando aqui rapidinho. Se você tiver alguma dificuldade, se você tiver precisão de algo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o contato da minha igreja, beleza? O endereço, o Facebook, o Instagram. Então se você precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem, tá bom? Pro meu pastor, o pastor Isaac. Minha pastora Andréia. Beleza? Manda mensagem pra eles. E a gente vai tentar ajudar você aí de alguma forma, sendo conselho, sendo qualquer tipo de ajuda. Vai tá entrando em contato aí com você. Tá conversando, mano. Se for problema financeiro, a gente vai tentar achar uma forma de te ajudar, conversar. Se tiver faltando algo na sua casa que você precise, de roupa, de alguma coisa, mano. A gente vai tá tentando te ajudar, tá? Trabalho. A gente vai tá ajudando pra poder ajudar a arrumar um trabalho. Cesta básica, qualquer coisa, mano. Não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade, a sua necessidade. A gente vai tentar entrar em contato com você e te ajudar, beleza? Então, se você precisa de ajuda, entra em contato aí. Vai tá na descrição do vídeo aí. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado. Dessa vez eu vou. Obrigado. Obrigado por você tá assistindo esse vídeo aí. Fica com Deus. Deus abençoe sua vida, sua família. E não desista. Não desista. Porque pra ele, pro cara lá de cima lá, nada é impossível. Beleza? Falou, rapaziada. Tamo junto. Tchau, obrigado.